Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje, o nosso tema da nossa música é Última Hora, que é uma melodia nossa, com a espiritualidade. E já faz algum tempo que eu recebi essa música, contudo, ela calha muito bem nos momentos difíceis pelos quais nós passamos na vida. Esse momento que nós estamos passando aqui, no ano de 2021, é um desses. Porque essa mensagem que nós recebemos, ela nos faz reflexionar, nos faz refletir que não adianta nós ficarmos apenas pensando no que nós podemos fazer, principalmente quando julgamos tudo o que está errado, ou ficamos julgando tudo o que está errado, e que a maioria dos homens são só gananciosos, que só ligam apenas para a riqueza, só ligam apenas para o poder. Será que adianta a gente só ficar pensando nisso? Porque às vezes nós ficamos apenas parados, esperando alguém tomar providência para corrigir as coisas erradas. E nós? Nós esquecemos que qualquer problema só se resolve com dedicação e trabalho. Então nós estamos inseridos nisso também. Portanto, cabe uma pergunta aqui. O que é que nós estamos fazendo para que as coisas do mundo melhorem? Nós somos auxiliares de Jesus aqui na Terra. Portanto, temos que ajudá-lo da melhor maneira possível. Jesus conta conosco. Na maioria das vezes nós queremos que a fome se acabe em todo o planeta, acabe em todo o mundo, em todos os lugares. Contudo, nós às vezes também não prestamos atenção em irmãos que estão ao nosso lado, mendigando um pedaço de pão ali, pertinho da gente. Desejamos não ver mais crianças abandonadas, mais crianças nas ruas perdidas e assim por diante, mas às vezes não fazemos nada para que isso não aconteça. Não ajudamos de alguma maneira, não participamos da educação, não educamos melhor, não auxiliamos quem precisa de ajuda para cuidar melhor dessas crianças. Rogamos muitas vezes pela extinção das guerras, das revoluções, Contudo, não temos a atitude de levantar a bandeira da paz e continuamos a cultivar inimizades em nossos corações. Meus irmãos, se nós não quisermos mais que existam violências, nós precisamos acordar a consciência para que sejamos unidos. Precisamos propagar essa paz de alguma maneira, precisamos urgentemente tratar todos os nossos semelhantes como verdadeiros irmãos, sem distinção de crença, sem distinção de raça, sem distinção de gênero, sem distinção seja lá qual for. Pois foi exatamente isso que o Mestre Jesus nos pediu. Se nós somos cristãos, temos que cumprir o que ele pediu, que a meta do ser humano é a felicidade. Todos sabem disso, nós viemos para esse mundo para sermos felizes. Ninguém veio para cá para ser infeliz. E é por isso que nós precisamos nos dedicar ao bem, dedicar à caridade e trabalhar, trabalhar com afinco. Pois essa é a única maneira de nós nos tornarmos felizes, nós sermos felizes de fato. E são nesses momentos de dificuldade pelos quais o mundo passa que mais nós constatamos que estamos vivendo a última hora anunciada. Portanto, se nós quisermos estar, se nós pretendemos estar entre os escolhidos, ou melhor, entre o bom trigo, não podemos mais perder tempo. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Essa é a receita. A receita da última hora, que é essa música que nós vamos cantar para vocês agora. Hummm... 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 Não adianta ficar tão sozinho Pensando na vida, no que vai fazer Achando que tudo é errado Que os homens só vivem pensando em poder Não adianta ficar só julgando Falando de todos, pedindo ação Palavras não tem movimento Procure o trabalho com dedicação Se queres que a fome se acabe Em todo o planeta e em toda a nação Preste atenção que ao teu lado Alguém está querendo um pedaço de pão Se queres não ver mais crianças Jogadas nas ruas e na perdição Você estará ajudando Lhes dando carinho e educação Se queres que as guerras se acabem E a terra se livre das revoluções Levante a bandeira da paz Proclame amizade no teu coração Se queres a não violência Caridade e trabalho É esta receita que dá solução Amigo, escute o chamado A última hora está pra chegar Se queres ser um escolhido Não perca mais tempo E vai trabalhar Se queres ser um escolhido Não perca mais tempo E vai trabalhar Se queres ser um escolhido Se queres ser um escolhido Ou se nós queremos ser escolhidos Estar entre os escolhidos Não vamos mais perder tempo Vamos trabalhar A mediunidade dessa música Para recebermos essa mensagem Foi a de psicografia Psicografia intuitiva Enviada a mim Por um espírito amigo E depois com a ajuda De outro amigo espiritual Nós, com o violão na mão Musicamos essa mensagem Claro, adaptando a letra Para a música sair mais rimada Para a música sair mais melódica Que nós colocamos o título De Última Hora E tivemos a satisfação também De ver ela gravada no CD Um Lugar Feliz Do grupo musical Castelã Portanto, meus amigos Um grande abraço A todos vocês Paz e alegria Em todos os corações E eu desejo Muito trabalho Em nossas vidas Trabalho Para o bem Um grande abraço E até a próxima Obrigado por assistir Do grupo 1999